Olha meu povo, olha só gente, adivinha onde é que eu tô? Parece que eu tô na zona rural de Pedreira, né rapaz? No interior ali, vocês tão vendo um tanto de lama que tem aqui, ó Mas não, minha gente, eu tô aqui, ó, no centro da cidade de Pedreira Tô na rua José Teixeira aqui, na Nova Pedreira, rapaz Por aqui a situação tá feia, viu? Prefeitura de Pedreira já tem que reconstruir por aqui A reconstrução ainda não passa Olha a situação que se encontra essa rua aqui, rapaz Aqui nunca viu uma gota de asfalto, viu? Nem aquele asfalto sonrisal aqui, ó, passou por aqui, rapaz Olha a situação da rua aqui, ó Os moradores pra amenizar os estados O cara aqui, um pouquinho aqui de cascalha aqui, de lajota, de terra, de tudo aqui Mas não funcionou não, viu, rapaz? Aqui tá precisando aqui de uma máquina da prefeitura Vim aqui resolver, rapaz, pra não botar asfalto, já que não bota asfalto, viu? Os moradores tão revoltados aqui, que há anos Estão esquecidos aqui pela prefeitura de Pedreira E não vê melhorias por aqui, viu? Nem o Paralela Epípeda, ó Ficou por aqui no lugar Porque tá uma situação difícil, viu? O repórter do povo tá aqui atendendo o pedido do povo Cobrando e mostrando a situação que se encontra essa rua, viu? Aqui, ó, se assim que não choveu esses dois dias Tá ruim Imagina, rapaz Quando chove, como é que não fica aqui, viu? Imagina o idoso passando aqui, uma criança indo pra escola Aqui, ó, uma mulher grávida Como é que não fica a situação, ó? É uma rua muito complicada De moto do Passa, de bicicleta também Aqui nem de jumento Passa Que jumento não tem asfalto Tá uma situação complicada Olha só, gente, olha a situação da boeira, ó A boeira, todas as quebranças Os moradores botaram até uma lajota Aqui, um cascalho, ó Pra tentar minimizar os danos aqui, ó Boeira aqui também não tem tempo Essa aqui já tá cheia, viu? Ó como é que tá o poste O poste fica dentro da boeira, rapaz Estraje sem condição, é isso? Vocês viram aqui a situação da boeira? Um buracozão bem grande na boeira A gente vem aqui do outro lado, ó Parece que der uma limpada aqui, ó Acho que os moradores Olha a situação, ó A gente vê aqui, ó Muita pedra Tudo buracado aqui, ó Eu acho que a água levou Aqui, né? Não tem como ter certeza Os moradores também não saberem explicar E olha como é que tá a situação da boeira aí, ó Muita pedra Muita lajota Tijolo aqui, ó Água realmente quando vem Leva tudo, viu, minha gente? E tá aqui o cenário aqui, ó De descaso e de abandono Que se encontra nessa rua, viu? Realmente uma situação Muito complicada aqui pros moradores Agora vamos conversar com os moradores Vamos ver o que é que eles têm a dizer em relação a isso Eu tô aqui com a minha amiga Maria de Sá Maria, fala pra mim Como é que fica aqui a situação da tua rua Aqui nós precisamos muito que dê um jeito Porque no tempo da chuva Enche muito nossas casas Não é só a minha, não É de todas as casas aqui na Nova Fedeira Aqui quando chove Enche demais as casas Eu tenho três filhos Quando enchem os filhos ficam tudo chorando Vocês fazem alguma coisa por nós Porque aqui é água demais A Vanessa já veio aqui, já prometeu Mas nunca quis nem fazer mais nada Mas um dia ela volta E muito obrigada Vocês tão vendo aí, né, gente? O apeiro aqui de uma mãe, ó Que sofre uma pele todos os dias aqui, ó Com as dificuldades dessa rua De infraestrutura Dificuldade aqui das chuvas também Quando chove a casa lá A gente pode ver aqui assim, ó Até pedindo licença pra ela mostrar aqui, ó Mas a casa dela é um pouquinho baixa aqui Quando chove, ó Enche de água Por quê? Por causa desse monte de lama Que tem aqui na rua Ah, hoje já limpei tudo aqui O pé da porta Muita lama aqui, ó Já limpei hoje mais meus três filhos Eu acredito que se a prefeitura Vinha aqui e raspasse Que essa lama que tá aqui no esgoto Que tivesse um esgotozinho bonitinho Ele passa a bueira ali, ó Que tá se quebrando todinha Ficava ótimo Ficava muito bom pra todos vocês, né? Ficava muito bom, é Que enche todas as casas, pessoal Faz alguma coisa por nós Muito obrigada Cês tão vendo aí, gente? O apelo de uma mãe aí Que tá precisando Necessitando aí de melhorias pra cá, rapaz Isso aqui é o mínimo Que a prefeitura pode fazer É vir aqui nessa rua, ó E consertar, rapaz Fazer um serviçozinho aqui De eu acho em um, dois dias Que resolve Alô, prefeitura de Pedreiras Alô, Gaúcho Alô, prefeita Vanessa Maia Vamos ter pena do nosso povo Vamos olhar pro nosso povo aqui Que o povo tá sofrendo Ó o relato de uma mãe aqui, ó Três filhos aqui, ó Precisando de melhorias pra cá E é dessa forma Com o relato dessa mãe aqui, ó Que a gente finaliza A nossa reportagem de hoje Esse é o Repórter do Povo Para o programa Acontece Mearim É com você no estúdio, Leandro